Uma distribuição Europa Filmes A assistente perfeita Versão brasileira BKS Emergência Ah, tudo bem, eu já dei uma olhada Isso, eu tô registrando Ah, dá licença Dá licença, sou o David Westcott Minha esposa Carol Westcott foi trazida pra cá Só um minuto, por favor Pois não, senhora Sim, qual é o... Olha, há uma certa espera hoje Eu sinto muito, estamos muito ocupados Olha, eu não vi visitar ninguém Eu vi ver minha mulher que está em estado grave foi trazida pra cá Por favor, aguarde mais um minuto Tá bom, traga ela pra cá Vem cá, querida Não, não, não entendo isso Pode trazê-la Sim, é pra você Doutor, posso falar com o senhor? Nora, anda logo Vamos perder o começo do filme Não era você que queria vê-lo? É sério, Rachel Você tem que tentar É muito bom pra conhecer rapazes Todo mundo tá arrumando um namorado virtual hoje em dia Cadê os meus óculos? Eu já disse Não estou interessada Vamos logo Eu vou te cadastrar Garanto que se tentar vai gostar Nora Tá bom Vamos logo Vamos nos atrasar Acho que deixei lá em cima Deixa de ser chata Tem dois minutos Você já passou dos trinta Tem que encontrar alguém antes que fique velha demais pra ter filhos e seus óvulos sequem Por que não se preocupa com você e com os seus óvulos, Nora? Eu não acredito É o David Eu tenho que atender Oi, Rachel Desculpa, tá ligando essa hora É que... Eu tô aqui no hospital Ah, você está bem? Não, foi a Carol Ela... Ela tava tomando uma xícara de café e do nada ela desmaiou Ah, meu Deus Que horror Escuta, sem querer abusar Mas você pode ligar pro John Price e remarcar a reunião pra amanhã? Ah, sem problema Eu tenho o número da casa dele anotado no escritório Vou pra lá e aviso o que aconteceu E liga pra Judith também Só pra ter certeza que ela vai saber da mudança Remarca todos os compromissos, tá bom? Eu não vou poder ir pro escritório Tudo bem Preciso de mais alguma coisa? Não, obrigado Eu liguei pra prima da Carol, Mary Beth Ela vai vir de Richmond Mas ela só chega amanhã pra ajudar com o Isabelle Ela vai ficar aí com você? É, eu não tive escolha Quer dizer, tudo aconteceu tão depressa Eu não tinha como deixá-la em casa Então, ela tá aqui comigo Ela tá... Tá... tá dormindo Olha, obrigado por tudo, viu? Não, não, não foi nada Só espero que ela melhore Tá, obrigado, tchau Tchau O que foi? Vamos ter que cancelar o cinema, Nora Tenho que ir pro escritório Rachel Eu posso ir com você aí Pegamos a sessão das dez e meia Não, vai terminar muito tarde Não vai, não Nora Tem coisas no meu trabalho Que o meu chefe só confia em mim Ele precisa de mim Pra desabafar e... Podemos assistir o filme outro dia Quem sabe, quem sabe Ou então podemos ver na quarta E depois sair pra comer O que você acha? Revista de relações públicas Nova empresa em Philly Propriedade intelectual Você ligou pra Judith Deixa o seu recado Oi, Judith É a Rachel Ahm... David já deve ter contado Que a Carol foi internada Por isso ele não vai trabalhar Eu falei com o John Price E... Ele ficou de me avisar Quando podemos remarcar Assim que souber eu aviso Nos vemos amanhã Tchau Deve estar numa dessas aulas de pilates Pra ficar perfeita David, David... Oi... Rachel... O que você está fazendo aqui? Eu jamais te abandonaria Num momento assim Toma Com chantilly e açúcar Como você gosta Obrigado Ah, eu falei com o John Price Ele mandou melhoras Que bom E como ela está? A gente está aqui Só esperando Alguns exames saírem Querida Olha Olha quem está aqui Oi Oi, Rachel Obrigada Você nem precisava ter vindo David Imagina Trabalhamos juntos há três anos Sou da família Você deve estar cansada, né, querida? Uhum Ah, David Se quiser posso levá-la pra casa Ela pode dormir E deixo ela amanhã na escola Tá bom Ah, querida Rachel vai te levar pra casa, tá? Eu vou te dar uma chave Pera aí Ah, eu tenho a cópia, lembra? É É É, na verdade Então se cuida, querida Tchau, papai Eu não sei o que faria sem você, Rachel Muito bem Tenha bons sonhos, viu? Boa noite, pai Boa noite, querida Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, por que trouxe o Sr. Bobo para a escola hoje? Queria trazer alguma coisa hoje. Ah, que legal. Bom divertimento para vocês. Vai se sair muito bem. Obrigada. Me dá um abraço. Tá bom. Divirta-se. Tchau. Você tem uma filha linda. Obrigada. Não se preocupe, eu vou buscá-la. Sem problema. Ah, David, sei que é a última coisa que eu quero ouvir, mas você precisa descansar. Depois que eu levá-la para casa, não quer que eu cozinhe uma coisa para vocês? Vai ser bom para a Isa te ver, nem que seja só um pouquinho. Bom, depois que a amiga da Carol chegar, é provável que eu vá para casa. Obrigado, viu, Rachel? Obrigado por tudo. Eu te vejo a seis. Beijo. Com certeza. Ainda não temos notícias. Certo. Coitada da Carol. Não dá nem para acreditar. É, é horrível. Nós jantamos juntas há alguns dias. Ela estava meio gripada, mas parecia bem. Ah, eu recebi sua mensagem sobre remarcar com o John Price. Eu acho importante fazer a reunião até o final da semana. Talvez eu peça ao David para fazer a reunião sozinha. Já estamos sentindo os efeitos da perda do caso dos Rolf. Vou pedir para ele. Perfeito. Bom, quando ele ligar, diga que eu quero falar com ele. Claro. Obrigada. Não, eu não vou dizer. Eu vou falar com ele. Conseguiu ouvir o que eu te disse? Ouvi, Nora. Estou ouvindo. Que horas, então? Eu não sei. Eu acho que é mais tarde. Por que você não pede uma pizza? Eu pensei que fossemos sair. Eu já disse. Eu estou tentando ajudar o David. Tá bom? Você tem que voltar para casa. Não. A gente tem um monte de pessoas para ajudar, Rachel. Não, Nora. Você não tem que fazer tudo sozinha. Você sabe que ele tem uma família. Nora, eu vou desligar. Você sabe que ele tem todo mundo para... Oi, querida. Hum? Como foi o seu dia? Foi bom. A mamãe está em casa? Não. Ainda vai demorar. Mas o papai vai nos encontrar e vamos jantar todos juntos. Legal. Ei, posso fazer uma pergunta? Qual é o prato que o papai mais gosta de comer? Ele gosta quando a mamãe faz espaguete. Ah, obrigada pela dica. Oi. Papai chegou. Oi, filhota. Papai. Como é que está a minha garota? Bem. E cadê a Rachel? A Rachel fez espaguete igual o da mamãe. Fez, é? Do jeito que a mamãe faz. Rachel, está delicioso, viu? Obrigada. Papai, posso comer na frente da TV? Pode, mas só dessa vez, hein? Cuidado para não se sujar com o molho, filha. A ressonância da Carol saiu hoje e ela foi diagnosticada com encefalite. Encefalite? É uma infecção bacteriana muito rara nessa parte do mundo, mas... Eles acham que pode ter sido contraído nos últimos cruzeiros que fizemos, numa escala, sei lá. Causa coágulos no sangue e... Se um deles alcançar o cérebro, ela pode até entrar em coma. Que horror. O médico acha que ela vai responder aos antibióticos, mas... Pode haver... Danos permanentes no cérebro. Bom, o momento agora é bem crítico. Eu preciso voltar para lá o quanto antes. Ah, tudo bem. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Olha, Mary Beth vai chegar a qualquer momento. Então, se puder ajudar a cuidar da Isabelle, eu agradeço. Ah, claro, eu faço isso. Pode ligar mais uma vez para o John Price e para a Judith para avisar que eu não vou para o escritório e remarcar tudo para outro dia? Mary Beth vem para cá, então... Eu vou ficar tranquilo se sair do hospital por algumas horas. Mais uma vez, eu quero agradecer. Obrigado por tudo, Rachel, de verdade. Eu atendo. Está gostoso, não está? Oi. Oi, deve ser Mary Beth. Ah, e você é a Rachel, a secretária dele. Prazer em conhecê-la. Na verdade, sou a assistente executiva dele. Oi, Isabelle. Ela ainda está jantando. Querida, o que está fazendo? Não faz bem comer em frente à televisão. Por que não termina de comer na mesa? Mas eu gosto desse programa. Agora pode ir. Eu gravo para você. Assiste quando terminar. Eu pensei que talvez eu pudesse ficar mais e ajudá-la a fazer a lição. É muito gentil da sua parte, mas eu posso ajudar. Ajuda na lição dos meus filhos. Ah, mas para mim não é nenhum problema. Não, não vai ser necessário. Mas de qualquer modo, muito obrigada. Se parece comigo, o David disse que você me ajudaria a achar uma agência de babá. Só vou ficar por aqui por alguns dias. Ah, é claro. Ótimo. Tá bom. Boa noite, querida. Não quero que você vá embora. Não gosto dela. Tá tudo bem. A Rachel tem que voltar para a família dela, Isabelle. Eu te vejo logo, logo. Se comporte. Nora. Isto é meu? Isto é meu. Eu comprei. Quantas vezes eu tenho que dizer para não comer minha comida, não usar o meu sapato e não tocar nas minhas coisas? Bom, você nunca falou nada sobre o suco. Você é surda. Ah, e fica longe do terceiro andar. Aquele espaço é meu. Encefalite. Buscar. O que é encefalite? Em casos mais graves, os pacientes ainda podem sofrer perda permanente de audição, visão e fala. A doença pode causar danos cerebrais, que podem levar a paralisia parcial completa, tornando o paciente inválido. Outras complicações incluem a falência. Meu Deus. Coitado do David. Ah, imagina só ver a esposa passando por isso. Acho que podia sair melhor numa agência menor, John. Temos muitos clientes. Peixe grande num lago pequeno. Mas você sabe que tem muita concorrência, não é? Não será uma decisão difícil. Greg Branson está forçando a par. Bom, o Greg pode ser muito garganta, mas eu fico pensando, será que ele vai te dar atenção especial? Essa é a pergunta-chave. Bom dia, Rachel. Trouxe o relatório das finanças que o David pediu. Obrigada. Essa aí é a reunião com o John Price? É. Bom, espero que dê tudo certo. Deus sabe o quanto precisamos dessa conta depois do que aconteceu com os empreendimentos Gunderson. Teremos sorte se pudermos ver um tostão furado do que nos tem. Você acha? Bom, na verdade, ficaríamos bem se o David e a Judith conseguissem mais uma conta. Quer dizer, cruze os dedos. Com certeza. Então, Rachel, que tal um almoço? Faz tempo que você me prometeu isso. Ah, é verdade. Eu prometi. Então, eu estava pensando, se você não estiver muito ocupada, não gostaria de ir àquele restaurante francês que inaugurou? Ah, é... Me desculpa, Wally. Eu não posso. Com a ausência do David no escritório, eu tenho que ficar aqui. Claro. Eu entendo. E se a gente fosse a semana que vem? Talvez. Quem sabe, nós combinamos. Legal. Eu vou esperar. Assim que eu me tornar a senhora Westcott, não vou mais fingir esses joguinhos. Obrigado por terem vindo, viu, gente? Obrigado. O prazer foi meu. Saberá da decisão do Sr. Cutlin, assim que ele voltar de Hong Kong a semana que vem. Que bom. David? Ah, desculpe. E então, como foi? Ah, eu acho que deu tudo certo. Ah, que bom. Escuta, eu vou voltar para o hospital, ver a Carol. Ela saiu da terapia intensiva. Ah, e ela está melhor? Bom, o médico disse que ela respondeu bem aos antibióticos, mas não sabia ainda se vai haver alguma sequela. Então, estão otimistas? Otimistas com cautela. Ainda vão mantê-la sedada. Acho que vou ter a chance de dar um pulinho em casa hoje para ver a Isabelle. Ah, é uma ótima ideia. Isabelle vai ficar feliz. Não pode acontecer. Não pode acontecer. É, mas você precisa levar o seu equivalente em dinheiro em conta. Ah... Olha aqui, ó. Com licença, Wally, David foi para casa. Vou ficar até tarde para adiantar algumas coisas. Por favor, não desligue a copiadora nem a máquina de café. Claro. Obrigada. Uau. O que o David faria sem ela? Dá a impressão de que ela vive para esse trabalho. O David faria sem ela. Mesmo que você melhore, nunca mais vai ser como antes. Pacientes com esse tipo de doença raramente se recuperam. Não vai sentir nada. É só um pouquinho de ar. Vamos sentir saudades. Vai ser melhor para todo mundo. Acredite em mim. De verdade, David. Qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Pode contar comigo. Querida, Marybeth está no carro, então vamos indo? Vamos? A Rachel pode vir junto? Bom, Rachel tem o carro dela, ela nos encontra lá. Ah, sinto muito. Desculpe, Isabel. Tudo vai melhorar. Eu prometo. Tudo bem. Bom dia, Sr. Westcott. Bom dia, Lara. Estamos felizes por tê-lo de volta. Obrigado. David, como você está? Eu estou bem. Você pode pedir para Judith e o Ollie virem falar comigo assim que tiverem um tempinho? Ah, é claro. Será que você quer um café? Café. Obrigado. Tá bom. Eu não entendo. Já faz uma semana e não temos nenhuma notícia. Kutland deve ter voltado de Nova York. Deixei o recado na secretária, mas não deram retorno. Nenhum rumor, nada? Nada. Licença, eu acho que querem ver isso. Quem vai ficar com a conta da Kutland? Judith, leia isso. Não é nada bom. Eu tenho que falar com o John Price. Tenho que falar agora. Boa tarde, escritório de John Price. Oi, aqui é David Westcott. É John Price, por favor. Ele não se encontra no momento. Eu acho que não volto até o final da tarde. Tá, entendi. Você pode dizer a ele que eu liguei? Eu aviso, sim. Não se preocupe. Tá, obrigado. Ele não está. Eu acho que a gente deve discutir o que vamos fazer se não conseguirmos essa conta. Pode significar corte de pessoal. Olha, eu nem quero pensar nisso agora, Ollie. Eu prefiro deixar para quando a hora chegar. Contabilidade? Oi, Wally. Oi. Você foi naquele restaurante? Eu soube que é ótimo. Não, por que pergunta? Bom, eu pensei que pudesse aceitar o seu convite para almoçar se você não tiver outros planos. Ah, você está com sorte. É mesmo? Não acredito. Foi isso que eu ouvi de um cara que trabalha para ela. Wally, você não perde uma, não é mesmo? Bom, eu sou só muito detalhista. O que sabe de Greg Branson? Porque ele trabalhava para o David antes de cair de paraquedas como vice-presidente da concorrente. Bom, o Greg e eu éramos bons amigos, mas... O quê? Ele era meio encrenqueiro. É mesmo? Como? Sabe, eu não devia falar muito sobre isso. Ah, Wally. Sou eu. Fala. O Greg era meio alcoólatra. E numa festa de Natal ele deixou escapar que gostava da Judith. Mas que homem não gosta, não é? Aí, semanas depois, eu esqueci uns papéis no escritório e eu fui buscar. E aí eu vi os dois juntos na sala dele. Eles mal piscavam e estavam a centímetros um do outro. Eu estou dizendo, aquele cara levava jeito com as mulheres. E o que aconteceu? Ah, eu acho que eles terminaram depois que ele saiu da empresa, um mês depois para o outro emprego. E a esposa dele soube disso? Eu acho que não. Mas olha, não fala para ninguém que eu te contei isso, hein? Wally, é claro que não. Obrigada. Obrigada. Rachel, escuta, a Mary Beth ligou. Ah, ligou. Ela não gostou de nenhuma das babás que entrevistou, então eu liguei para a agência e vou mandar duas para cá ainda hoje. Mandaram currículos por e-mail, acho que são boas candidatas. Ah, que bom, que bom. Obrigado, viu? Ah, eu recebi seu e-mail sobre sua consulta ao dentista, pode ir a hora que você quiser. Ah, obrigada, David. Hum? O que? Ah, se você precisar reduzir o meu salário por um tempo... Rachel, é muito sentido da sua parte, mas Judith e eu não vamos cortar salário de ninguém e cortar pessoal é o que eu menos quero, tá bom? Eu vou no dentista, volto mais tarde. Divirta-se. Escritório Westcott. Alô? Oi, Mary Beth, é a Rachel. O que achou dos currículos que eu mandei? Eu estava olhando para eles, parecem muito bons, Rachel. Marquei entrevista com uma delas hoje, às seis. Falei com ela por telefone. Gostei muito dela. Ah, que é estrangeira? Essa. O nome dela é Iliana. Ah, eu espero que dê certo. Eu não tenho muito tempo antes de partir. Ah, pode avisar ao David que eu marquei a entrevista. Eu acho que ele vai gostar de estar presente. Claro. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos sim. Tchau. Tchau. Adeus, Mary Beth. Volte para suas crianças oprimidas. Lan House. Sim. Bem-vindo ao Zigsever Café. Criar nova conta. Nome de usuário, John Smith. Senha. Hum. Às vezes, nosso passado volta para nos assombrar. Não é, Grady? Entrar. Nova mensagem. Você não sabe quem eu sou. Mas eu sei sobre o seu casinho extra-conjugal. A menos que queira que sua esposa descubra o que houve com Judith Mannion. Então, você vai me fazer um favor. Rachel. Hã? Será que pode organizar minhas ligações, por favor? Eu estou indo para casa trabalhar nas finanças enquanto espero pela nova babá. Com certeza. Eu devia falar sobre essa babá, já que sou eu que vou ter que lidar com ela. As ligações. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. Ou antes. Ah, não. Só pode ser brincadeira. Sim, David. Rachel, que bom que você ainda está aí. Escuda, pode conferir na minha mesa. Acho que esqueci o relatório bimestral lá. Ah, vou olhar na sua mesa. Espere. É, ele está aqui. Ah, que bom. Obrigado. Pode pedir ao serviço de entrega para trazer para mim? Claro. Sem problema. Agora mesmo. Tchau. Tchau. Oi, Isa. Como vai? Bem. E o seu pai está em casa? Está, está bem ali. Sim. Eu poderia começar agora mesmo. Muito bem. Muito obrigada. Eu queria economizar e eu trouxe o relatório. Eu já estava saindo do escritório. Muito bem. Obrigado. Ah, Helena, essa é a minha assistente, Rachel. Ah, muito prazer. Nós falamos por telefone. Ah, sim. Me encantei com o seu currículo. Ah, pai, a Rachel pode ficar para jantar? Ah, claro que pode, querida. Claro. Ah, querida. Vem comigo, amorzinho. Eu preciso de uma mônaco, sim. Ah, pode acompanhar. Mary Beth? Tchau. Ah, Helena, eu vou te acompanhar até a porta. Claro. Ah, tem uma coisa que eu deveria dizer. Ah, faz duas semanas que eu estou tentando tirar o visto para trazer a minha mãe para cá. É um visto de família. Ela tem um câncer de segundo grau e a medicina aqui é bem mais avançada do que onde ela está. E, bem, sabe... Ah, eu sinto muito ver isso. Bem, de qualquer modo, eu só queria dizer que finalmente consegui marcar uma entrevista na imigração e será na quinta-feira, dia 23. Então, não vou estar disponível nesse dia e eu... Tudo bem, sem problema. Espero que consiga ouvir isso. Eu também. A gente se vê na segunda, então. Ah, sim. Você vai embora amanhã? Vou. Preciso voltar ao trabalho. Mas agora que vocês têm a Iliana, fico mais tranquila. E você, o que está aprendendo na escola? Conte para ela sobre o trabalho que fizemos no outro dia. Sobre o que era a colagem que fizemos. Cavalos. Cavalos? Eu não acredito. É o que eu mais gosto. Mesmo? Eu também. E de ursos? Ah, você já andou a cavalo? Bom, eu tinha falado com a Carol sobre levá-la a uma fazenda no passado, mas acho que, pelo visto, vai ter que esperar mais um ano. É, tem que tomar cuidado. Cavalos podem ser perigosos. David, por que não levamos ela agora? Vai ser divertido. Eu conheço um zoológico de filhotes e ela pode conhecer os pôneis. Eu garanto que vai ser bom. Papai, eu quero ir. É. Acho que não é má ideia. Talvez possamos fazer isso quando Rachel estiver livre. Amanhã? Bom, seu pai e eu temos que ir trabalhar amanhã, mas, David, que tal no sábado? Ah... Tá bom. Sábado. Ah, isso aí! A Rachel estava assistindo. Piquenique de verão? O que será que é? Vem cá, filha. Ah, você corre demais. Por que a gente não coloca a câmera ali em cima e a mamãe vem dançar com a gente? Hã? Vamos fazer isso? Vamos lá, vamos pôr a câmera ali. Por favor. Vem dançar com a gente, mamãe. Isso! Papai! Não, isso não vale! Como foi que ela... Aqui, querida, vem cá. Hoje queremos frango. Salada de reforço. Um pão, um pão, um pão. Saúde, mamãe. Saúde pra mamãe. Saúde! Nora, o que... o que está fazendo aí? Como conseguiu esse DVD? É um vídeo particular do seu chefe. Me dá isso aqui. Você não tem o direito de subir aqui. Quantas vezes eu tenho que dizer pra não mexer nas minhas coisas? Você está obcecada por ele. Some daqui agora. Isso não é normal. Eu garanto que ele não sabe que você pegou isso. Já chega. Sai agora. Agora. Tem agido de uma maneira muito estranha com esse cara desde que eu me mudei pra cá. E daí? Vai embora. Eu não quero mais você aqui. Prefiro alguém que só me ajude a pagar o aluguel. Você está me chutando daqui. Depois de tudo que os meus pais fizeram por você. Eu sempre tratei você como uma irmã. Você me deve muito. Os meus pais foram a única razão de você não ter ido parar num orfanato. Nora, você me deixa louca. Eu te odeio. Eu só quero te ajudar, Rachel. Nenhum cara vai se interessar por você se continuar agindo assim. Eu não quero saber de ninguém, Nora. Eu vou casar com o David. Que loucura. É melhor torcer pra que ninguém descubra essa obsessão maluca que você tem pelo seu chefe. Bom, então saúde. Saúde. Saúde pra mamãe, hein? Tá todo burro. Eu te amo, Carol. Você e eu ficaremos juntos logo. Eu te amo, mamãe. Eu sei. Eu amo você. David, você é o único homem da minha vida. Oi. Obrigada. Eles estão lá o dia todo. Como será que estão indo? Ah, muito bem. Eu ouvi que se o David não conseguir essa conta, provavelmente vão cortar o pessoal. Ah, eu não me preocuparia. Vai dar tudo certo. Este é o seu convite para o jantar anual da empresa e vamos fazer no clube do David. Ai, que legal. Então te vejo mais tarde. Certo. Escritório de David Westcott. John Price deseja falar com David Westcott. Ah, só um minuto. Vou transferir. David, John Price está na linha. Oi, John, como vai? Bem, David. Muito obrigado. John, a Judith está aqui comigo. Eu vou colocar no Viva Voz, tá bom? Oi, John. Oi, então. Eu tenho boas notícias. O negócio é de vocês. Ah, legal! Que boa notícia. Kirtland quer levar o negócio adiante. Eu fico feliz. Já estava preocupado. Estava achando que já tinha fechado com o Branson. Honestamente, de todas as empresas que consideramos, nós estávamos entre vocês e eles, mas tomamos a decisão definitiva quando o Brad Branson resolveu sair do páreo nesta manhã. Saiu do páreo? É isso mesmo. Mas foi por muito pouco. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um ótimo trabalho. E pode dizer ao Sr. Kirtland que ele está em boas mãos. Eu vou avisar. Ele quer se encontrar com a Judith e você em Nova York na próxima sexta, almoçar em algum restaurante e depois ir ao escritório. Vocês podem ficar no Alliancy Park. O Sr. Kirtland tem uma suíte privativa lá. Está tudo bem para vocês? Com certeza. Então tá bom. Eu vou avisar o escritório dele. Perfeito. Obrigado, John. A gente se fala. Conseguimos. Graças a Deus. Eu achei estranha essa história da desistência do Brad. Não achou? Eu vou te falar. Eu já parei de tentar entender esse cara há muito tempo. Bom, vamos comemorar. Ótimo. Você paga e eu bebo. Obrigada. Vou pegar minha bolsa. Boas notícias. Conseguimos a conta da Kirtland. Pegue suas coisas. Vamos comemorar. E peça ao Wally para me ligar assim que ele puder. Que chato, Wally. Então, um brinde. A nossa nova conta. A nova conta Kirtland. Saúde. Eu tenho que aprender. Já sei até quem é. Adivinha só. Oi, filha. Oi, papai. Está tudo bem aí? Você quer dizer boa noite antes de ir para a cama, né? Quero. A Rachel está aqui do meu lado. Você quer dizer um oi para ela? Quero. Vai, então tá. Só um segundo. Oi, Isabelle. Eu estou muito ansiosa para andar de cavalo. Eu também estou ansiosa. Vamos nos divertir muito amanhã. O papai também? E o papai também. Eu também. Eu também. Te vejo amanhã. Tá bom. Tchau. Tchau. Que linda. Querida? Eu? Tudo bem, querida. Boa noite. Boa noite. Eu te amo. Sua filha é uma gracinha. Parece que ela já superou o que aconteceu. É, mas não foi fácil. Nem um pouco. Mas agora ela está se aproximando da babá. Graças a Deus. Helena. Eu nem sei como ela vai ficar semana que vem quando eu disser que vou passar umas noites fora em Nova York. Ela vai ficar meio mal. E por que ela não vem junto? Ela já esteve em Nova York? Já, algumas vezes. Ela adora o Central Park. É, podemos levá-la a Little Italy para comer pizza. Ela vai gostar. Ah, eu acho que estarão muito ocupados para tomar conta dela. Até que é uma boa ideia. E eu acho que ela vai acabar se chateando. Não, é uma excelente ideia. Tudo bem. Quando eu for fazer a reserva na segunda-feira, reserve outro quarto para a Eliana e mais duas passagens de trem. Certo. Ah, tinha que falar. Vamos comer pizza. Vai ser divertido. Você não faz a menor ideia de como tratar uma garotinha. Um homem casado, talvez. Mas Isabelle, não. Então, o que estamos celebrando? Deixa eu adivinhar. De onde você se casou? Não. O inferno não congelou ainda. Entendi. Você e essa nova cara das ações de Kirtland devem estar orgulhosos. Gradgy, o que aconteceu? Isso foi baixo, Judd. Mesmo para você. Como assim, Gradgy? Acho que vai fazer o que for preciso para ficar na frente. Você não tem limites, não é? Olha, eu não sei do que está falando, mas é melhor deixar minha amiga em paz. Ela não vai parar por nada. Fico surpreso de não terem mandado ela para a cama com Kirtland. Teria dado no mesmo. Como você se atreve? Escuta, quer saber, é melhor você sair daqui antes que eu chame a segurança. Por favor. Mas o que foi tudo isso? Que estranho. Bom, pessoal, que tal a gente dar uma olhada se a nossa mesa já está pronta, hein? Não vamos deixar isso estragar a nossa noite, vai? Vamos lá, Judd. Rachel. Sim? Tem uma coisa que eu queria dizer. Nas últimas semanas você tem sido meu braço direito. E tem sido mais que uma assistente. Você tem sido uma amiga de verdade. Eu não sei o que faria sem você. Bom, eu faço o que eu posso. Obrigada. Que tipo de cavaleiro? Ela é bem grande. É, na verdade é ele, querida. É um cavalo de trabalho da raça Clydesdale. Eles puxam vagões. Ele tem pés bem grandes. É grande, né? E a crina é comprida. É. Vou chamá-lo de... Trançado. Eles são tão bonitinhos comendo. São bonitos. Olha. Papai disse que eu podia escolher um. Deixa eu ver. Você está bem? Estou. E por que não parece? É que... Esse era o tipo de coisa que a Carol mais gostava. Ela comentou de vir aqui há algum tempo, mas não sei por que não viemos. Acho que muito trabalho, correria. David, não deve se sentir assim. Eu garanto que Carol achava você um marido fantástico. Eu cometi alguns pequenos erros. Sabe, eu achei que lá pelos 30 ou 40 eu só ia trabalhar pra... ampliar minha empresa. E que lá pelos 50 eu teria tempo de sobra. Pra curtir minha filha, pra curtir meu casamento. David, não poderia adivinhar o que iria acontecer. Foi incrível, sabia? Foi uma ótima ideia. Você é tão boa pra ela. Podia aprender algumas coisas com você sobre como cuidar bem de crianças. Obrigada. Tudo bem? Olhem só. Não é legal? É. O nome dela é mimosa. Acho que é um nome muito bonito que você deu pra ela. É. Tchau, trançado. Tchau, cabeludo. Cabelo. Foi muito legal. Não, talvez a gente possa fazer isso de novo quando eu voltar de Nova York. A gente vai pra Nova York com a gente? Olha, querida, ela tem que trabalhar no escritório. Quem sabe na próxima? Mas eu quero mostrar o parque pra ela. Já se divertiu. Hum. Não se preocupe, querida. Vamos pra Nova York logo, logo. Não se preocupe, querida. Bom, amorzinho. Parece que vou com você e o seu papai pra Nova York na sexta. Alô? Iliana Dobra, por favor Iliana Dobra falando Dobra, aqui é a Patricia McMillan do Serviço de Imigração dos Estados Unidos Eu liguei para confirmar a entrevista amanhã que você agendou sobre o caso da sua mãe Desculpe, amanhã? Não, 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 minha entrevista é na quinta, dia 23, às 10 da manhã Não, não, Dobra, sua entrevista está marcada para amanhã às 4 Não recebeu nossa notificação sobre a mudança de data? Não, não, oh meu Deus Muito obrigada por ter ligado, porque eu estaria indo para Nova York amanhã Bom, se não quiser esse horário, nós temos algumas datas disponíveis para daqui a três meses Não, 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 está marcado Eu só vou avisar o meu patrão que eu não vou poder ir a Nova York E esteja certa que eu estarei aí amanhã às 4, tá bom assim? Ah, e muito obrigada por ter ligado Vemos a senhora amanhã Ah, Eliana, vou te transferir para a caixa postal Hum Você falou com alguém ou coisa assim? Licença, querem um café? Oh, Rachel, que bom, obrigado Caputino para você Obrigada, Rachel, você é muito gentil Bem na hora David, eu continuo a não passar ligações? Ah, Rachel, por favor, eu vou levar uma meia hora ainda aqui Tudo bem Ah, Rachel, por favor, eu vou levar uma meia hora e meia hora de sair Ah, eu vou levar uma meia hora e meia hora vou levar uma meia hora Ah, eu vou levar uma meia hora O que aconteceu com ela? Não sei. Talvez esteja ansiosa pela viagem para Nova York. Obrigada. Desculpa, David. Tá bom. Então, se cuida, hein? Tá bom. Tchau. David, são sete horas. Ainda vai ficar aqui? Ah, então, eu estou quase terminando. Aliás, era a Judith que não está passando bem. Ela não vai viajar comigo amanhã. Ah, coitada da Judith. Acho que eu vou ter que ir a esse almoço sozinha. Você pode cancelar a passagem de trem dela. Tudo bem, Liana ligou. Pediu para ligar para ela o quanto antes. Tá bom. Vou ligar agora mesmo. Alô? E, Liana? É o David? Ah, Sr. David, a entrevista sobre a minha mãe mudou de data. Oh. Eu não posso mais ir a Nova York. Tudo bem. Minha mãe precisa de mim. Espero não causar problema. Não, eu entendo. Não se preocupe. Ah, obrigada. Boa sorte em sua entrevista. Amém, Sr. David. Só me faltava essa agora. Como assim? Ela teve um problema com a data da entrevista dela na imigração. Não poderá ir a Nova York. Pois é. Agora vou ter que arrumar uma outra babá e ligar para a Isabelle e avisá-la que ela não vai poder ir. Ah, oh, David... Espera, David, por que não posso ir para Nova York com vocês? Cuido da Isabelle enquanto se reúne com Kirtlin. Assim ela também pode ir. Sei que precisa de mim aqui, mas isso é um momento crucial para a vida da Isabelle. Pode ser que funcione. Não, vai funcionar. Parece irônico. Ela queria que você fosse para Nova York desde o começo. Eu sei. Então, vamos para Nova York. Muito bem. Fico feliz em ajudar. Fico feliz em que você fosse para Nova York. Fico feliz em que você fosse para Nova York. Dormir bem ali. Vamos, Rachel. Ótima ideia. Ela está animada. É, está mesmo. Escuta, acho que vou tomar um banho antes de sair. Eu vou encontrar Kutland no escritório dele. Depois vamos almoçar por aqui. Eu vou deixar dinheiro para um táxi. E para vocês comerem. Se precisarem de mais alguma coisa, é melhor ficar com a chave. Obrigada. E a que hora nos encontramos? Olha, eu devo voltar antes das cinco. E depois vamos aproveitar um pouco a noite. Tá bom. Rachel, vamos para o parque agora? Podemos fazer o que você quiser. E aí, o que achou? Acho que esse parque é bem maior do que eu perto de casa. Sabe de uma coisa? Acho que tem razão. Você é muito inteligente, sabia? Eu quero te dizer uma coisa. Vem aqui. Eu quero que saiba que a senhorita é minha garotinha favorita em todo o sistema solar. Verdade? É. E eu te vejo... como se fosse a minha própria filha. Tem mais uma coisa. Eu vou te contar mais uma coisa. Mas é para guardar segredo. Quando eu era criança, eu perdi a minha mãe. Sinto saudade. É, eu sei. Eu perdi a minha mãe e o meu pai ao mesmo tempo. E você chorou? Chorei. Principalmente depois que me mudei com a minha tia, meu tio e minha prima, Nora. Às vezes eu choro. Bom, sabe de uma coisa? Quando tiver vontade de chorar por causa da sua mãe, pode ligar para mim. Eu vou te contar uma piada e você vai rir muito. Combinado? Porque não dá para chorar e rir ao mesmo tempo. Quer dizer, então, que foram ao Central Park. Que legal. Boa noite, querida. A propósito, obrigado pelos cartões. A gente se vê amanhã cedo. Boa noite, papai. Boa noite, Rachel. Boa noite, querida. Mais champanhe, Rachel? Parabéns pelo trabalho bem feito. Estamos gratos por tê-los no time. Kyle Kirtland. Que legal. É. Também sou grato por você estar no meu time. Você está sempre perto para ajudar. O que? Você está bem? Sim. A propósito, eu comprei uma lembrança. Só uma lembrancinha, hein? Bom, e... Mas por que isso? É só para agradecer por... você ser o bom anjo da guarda para a Isabelle e para mim. Por cuidar tão bem dela e... por ajudar Mary Beth e por ter vindo até aqui. Nossa, é... não foi um problema para mim. Rachel, não é fácil achar alguém que nem você. Você sente muito amor pelo próximo. Muitas pessoas podiam se aproveitar, fazer uma média e depois sumir, sei lá. Digo, você realmente se importa? Com a Isabelle, conosco e com a empresa? Eu me importo. Eu só quero que saiba que eu aprecio muito tudo isso e... hoje à tarde, quando eu descia pela Madison Avenue, eu vi isso numa vitrine e eu pensei assim... Rachel vai adorar. Você já me disse que gosta de relógios. Ah, David, é maravilhoso. Ah, que bom que gostou. Eu vou colocar no seu pulso, espera um pouquinho. Ah, meu Deus. Prontinho. Ficou bem, e você? Ah, obrigada. De nada. Ah. Oh, David, eu sinto muito. Olha, se eu fiz alguma coisa ou disse algo para você pensar que... Eu não sei o que dizer. Eu, eu, eu... Não, não precisa dizer nada. Foi, foi minha culpa. Ah, Rachel, eu repito tudo o que eu disse. Você é uma excelente pessoa, é uma ótima profissional, mas... Mas é só isso. É uma boa amiga. Eu ainda amo minha mulher. Eu sei disso e... Eu não sei o... No que eu estava pensando. Eu quero que entenda. Eu entendo. Eu garanto, David, eu entendo. E eu vou para a cama. Ah, mas que droga! O que foi que eu fiz? Era para ele tomar a iniciativa e não você. Ele é um cavaleiro. É no tempo dele. Ah, meu Deus, como eu sou burra! Tá bom. Eu só preciso... Eu preciso... Ele precisa de tempo. Eu vou me afastar, vou dar a ele o que precisa. Eu sei que ele ama de verdade. Ele vai descobrir isso. É isso. Rachel? Rachel, o que aconteceu? Ah, nada, querida. Volte a dormir. Com o que você estava falando no banheiro? Ah, com ninguém, querida. Eu só estava pensando o alto. Desculpe se te acordei. Volte a dormir. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia. David, sobre ontem. Ah, champanhe, às vezes... Ah, eu não queria que você pensasse... Rachel. Que eu... Ah, tá tudo bem. Estamos todos bem estressados. Este mês tem sido muito difícil para todos. É, eu sei. Olha, eu sei que devíamos voltar hoje, mas acho que... Isabelle e eu vamos ficar mais uma noite para fazer coisas de pai e filha. Sabe, ir ao museu, essas coisas. Bom, vai ser muito bom para ela. Acho que ela vai adorar. Passar um tempo com o pai. Eu até pediria para você ficar, mas eu e... Eu e ela não fazemos muita coisa há muito tempo, desde que a mulher morreu, enfim. Ah, sem problema. Eu prometi à minha prima que iríamos à Atlantic City de qualquer jeito. Então, vai ficar tudo bem. Bom dia, papai. Bom dia, meu amor. Como é que está meu anjinho? Bem. Posso tomar café? Mas primeiro, quero te mostrar uma coisa. Vem cá. O quê? Você já tinha visto o Central Park dessa altura? Não. Uau, é muito alto. Não é demais, querida? Agora nós vamos sair para conhecer o Empire State e a Estátua da Liberdade. Vai ser demais. É tão alto lá, querida. Você vai adorar. Eu também gosto de assistir filmes antigos. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Isso é bem melhor que namorar pessoalmente. Alerta de vírus? De novo, não. Eu não deveria. Eu não deveria. Ela me mataria. Ah, não. Não, não. Ela nunca vai saber. Não desconecte agora, filha e machão. Eu estou chegando. Desculpe, Rachel. Mas filha e machão me esperam. Desculpe, Rachel. Cruzeiros românticos, caminhar na chuva, a jantar à luz de velas. Gostamos das mesmas coisas. Gosto mesmo de bater papo com você. Por favor, me envie uma foto. Não. O que está fazendo? Eu sei que você vai me matar, mas... O que está fazendo aqui? Eu estou aqui faz pouco tempo. O meu computador pegou um vírus. Eu avisei para você nunca subir aqui. Eu disse para nunca subir aqui. Me desculpe, não vai acontecer de novo. Será que você é surda, sua desgraçada? Não, não me chame assim, Rachel. É a pessoa mais desprezível que eu já conheci. Eu já pedi desculpas. Só Deus sabe como eu te odeio. Para! Rachel, eu nem quebrei nada. Não é esse o problema, Nora. Ei, não me dê as costas. Eu não terminei de falar com você. Você sempre foi má para mim. Desde criança. Nós te acolhemos, Rachel. Te tratamos como se fosse da família. Não, vocês me trataram como se eu fosse uma intrusa inferior a você. Não, isso não é verdade. Eu sempre tentei ser a sua melhor amiga. Eu sempre fiz o possível. Ei, Nora. Você só é uma pessoa infeliz, Rachel. Você não é normal. Olha só para você. Com sua casinha de bonecas estúpida e as desilusões com o seu chefe. Nora, não é verdade. O David me ama. Ele só não consegue enxergar porque eu sou empregada. Já chega. Ele vai me amar. Ele não pode me ver como mulher porque eu trabalho para ele. Acredite, Rachel. Aquele homem nunca vai amar ninguém como você. Não depois que ele te conhecer do modo como eu conheço. Ah, ele vai sim. Ah, ele vai. Ele nunca vai te amar. Nunca. 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 Cala a boca. Nunca. Nunca. Cala a boca. Cala a boca. 190, qual é a emergência? Alô? Qual é a emergência? É a minha prima. O que aconteceu, senhora? Eu não sei. Eu não sei. Eu vi um barulho. E eu vim correndo. E ela estava na escada. Acho que ela caiu. Por favor, envia uma ambulância. Por favor. Estamos enviando uma unidade neste momento. Você estava errada, Nora. David e eu vamos terminar juntos. As pessoas que se amam não conseguem viver separadas. E você falou com a babá do David? Falei. Disse a ele que o ajudaria a somar as horas da Eliana para garantir que ela havia recebido o certo. Tudo bem. Aí eu liguei para confirmar que ela não trabalhou na sexta-feira porque era o dia que o David ia com a filha para Nova York. Entendi. Ela não pôde ir porque teve um compromisso na imigração a respeito da mãe dela. Só que não havia entrevista. Acontece que quem ligou da imigração e disse a ela que a entrevista havia mudado para sexta estava enganado. Ela foi lá na sexta e descobriu que a entrevista estava marcada para outra quinta mesmo. Ninguém sabe quem passou esse trote para ela. Ela não gostou porque isso custou dois dias de trabalho. Tá bom, isso é muito estranho, mas o que isso tem a ver com a Rachel? Foi aí que eu comecei a pensar nessa viagem a Nova York. É estranho a Rachel ter ido no lugar da Eliana. Para mim foi a Rachel quem ligou. Acha mesmo que a Rachel ligou para a Eliana e fingiu que era da imigração só para que ela não pudesse viajar para Nova York? É meio maluco. Eu sei que parece difícil de acreditar, mas você a viu. Ela sempre pareceu muito envolvida com tudo que o David faz. É, mas eu ainda... Qual é, Judith? Você não acha isso tudo meio estranho que vocês dois deveriam ir a Nova York e a Rachel não? E de repente você não pode e ela vai? É, mas não tinha como ela saber que eu ia passar mal. É, é mesmo. Não, não é possível. O que? Não, é ridículo. O que? Acreditaria... Se eu dissesse que passei mal, depois que a Rachel me trouxe café naquele dia? Você realmente acha que ela iria tão longe? Quem sabe. Tem muita coisa nisso tudo que não faz sentido. E se ela também tiver alguma coisa a ver com aquele e-mail que o Greg Branson me acusou de ter enviado? É, acho melhor falar com o David sobre isso. É, talvez eu deva. Ah, eu acho que ele tá ocupado. David, quero falar com você sobre a Rachel. Olha, eu não quero acusá-la de nada, mas não acha que tudo isso é muita coincidência? Não, Judith, você pode até estar certa. Nem tudo... Bom, olha, teve um momento em Nova York que... Obrigado por ter me alertado, eu vou cuidar disso. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Rachel, será que a gente pode conversar um pouquinho? Claro. David e eles querem me destruir. Estão me acusando disso. Não, Rachel. Muita coisa esquisita aconteceu nas últimas semanas. Agora escuta, eu acho que o que quer que tenha acontecido é porque você enxerga a nossa relação de uma maneira diferente. Tem certas expectativas em relação a mim e eu queria dizer... Não, não, não. Isso não é verdade. Eu falei algumas besteiras no hotel, mas já está tudo bem. Tudo pode voltar a ser como era antes. Não. Eu não acho que você continuar como minha assistente vai dar certo diante de tudo. É melhor pra nós dois que não trabalhemos mais juntos. Está me demitindo? Eu queria que você entregasse sua demissão. Vou te dar três meses de seguro. Você é muito boa no que faz. Eu tenho certeza que vai encontrar outro trabalho. Melhor que esse. David, sou a melhor assistente que você já teve. Ninguém se importa com você como me importa. E a sua filha. E a empresa. Você mesmo diz isso. Eu sei, Rachel. Foi uma decisão bem difícil pra mim. Acredite. É para o seu próprio bem. E a Isabelle? A Isabelle vai ficar bem. Eu admiro tudo o que você fez por ela de verdade. Eu não acredito. Ingrato. 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 O meu Deus. O meu Deus. Meu Deus. Ele me admitiu pra ... Namorarmos sem eu ser a empregada dele. O que eu estava pensando? Você tem sido muito mais que uma assistente. Tem sido uma amiga de verdade. Olha, eu não sei o que faria sem você. Me demitir foi a melhor coisa que já fez. Vai dar tudo certo. A CIDADE NO BRASIL Eu trouxe um presente de aniversário para a Isabelle e... Rachel, ela está dormindo agora e a Eliana teve muito trabalho para colocá-la na cama hoje. Ah, eu sei que é muito tarde para vê-la, mas... Tudo bem, eu dou isso para ela amanhã, tá bom? Muito obrigado. Bom, David, eu queria falar com você... É que... Se você me ligar amanhã, a gente pode conversar. Não sei se foi boa ideia você ter vindo até aqui. Eu sei, eu queria... Queria dizer... Que eu sei... Por que você me demitiu hoje. Depois do que aconteceu com Judith e Grady... Eu sei que... Como um homem de bem, você tem que dar o exemplo. E depois você sabe... Que agora não trabalho mais para você. E podemos nos ver onde quisermos. Ninguém vai se importar. Podemos nos ver? Ah, eu sei que... Eu fiz muita coisa errada, mas... David, eu detesto esses joguinhos. Eu vou ser direta e... E eu vou dizer... Eu te amo. Eu sei... Eu sei que você também me ama. Eu sei. Rachel... Chega. Você acha mesmo que eu demiti você para que a gente possa ficar junto? Ah, sim. Eu não quero namorar você, Rachel. Eu acabei de perder minha esposa. Eu amo Carol. Ah, eu sei. David, mas... Pode amar de novo. Eu nunca vou te amar, Rachel. Nunca. Olha, eu não quero ferir seus sentimentos, mas eu preciso ser muito claro com você agora. Você não trabalha mais para mim. Eu não quero mais que venha a minha casa. Você tem que arrumar um outro emprego. Precisa continuar com sua vida. O quê? Eu não sou capaz de fazer isso. Você não tem escolha. Nunca nada vai acontecer entre nós. Agora, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, jantar, pessoal. Estão com fome? Muito bom. Estou feliz por estar aqui. Muito obrigado. Com licença, precisamos de privacidade. Poderia fechar essa porta? O que é que a Rachel está fazendo aqui? Meu Deus. Olá. Rachel. Bela mesa. Rachel, será que podemos conversar lá fora? Eu não sou bem-vinda? Não, eu só quero conversar com você à sócia. Não, toquem-me. Não vou embora, David. Ah, meu Deus. Rachel, o que é isso? Ah, relaxa. Abaixa essa arma. Eu merecia estar aqui mais do que qualquer outra pessoa. Tá bom, mas abaixa essa arma, Rachel. Senta aí, David. Sabe... Nenhum de vocês estaria aqui, se não fosse por mim. Se Greedy Branson tivesse conseguido a conta, Kirtland, o que iria acontecer? Todos vocês estariam na fila do desemprego agora. Rachel, será que podemos conversar lá fora? Por que não conta pra eles, David? Conta que se eles trabalharem bastante pra você, vai ficar tão agradecido que vão acabar na rua. Rachel, por favor. Por favor, o quê, Judith? Acho que já fez muitos estragos. Tudo bem, fora daqui. Agora. Cala a boca, eu mando aqui. A maioria de vocês não conhece o David como eu conheço. Ninguém sabe da quantidade de erros que ele já cometeu. Nós vamos ouvir tudo o que você tem a dizer, Rachel. Agora, abaixa essa arma. Cala essa boca, surdo! Ah, onde eu estava? Ah, sim. Nos erros do David. Por que não diz a eles o que me disse, David, sobre a sua esposa? Como a negligenciou e a sua filha, porque passava tempo demais no seu trabalho. Consegue ver, eu teria sido perfeita pra você, porque eu entendo a verdadeira importância dos negócios. Eu não pediria o seu tempo, não se sentiria culpado. Isso não tem nada a ver com eles. Isso tem a ver comigo. Ah, fiz muito por você. Cuidei da sua filha, quando não tinha mínima ideia do que fazer. Fui ao escritório todos os dias nos últimos três anos, só pra tornar a sua vida mais simples. Rachel, eu sou grato por tudo aquilo. Mas você não percebeu a verdadeira importância que eu tinha na sua vida ou para a empresa inteira. Mas Judith e Wally são invejosos e querem destruir tudo. Abaixa isso, seu idiota. Tá bom, Rachel, quer seu emprego de volta? É isso que você quer, é isso que você quer, você tem ele de volta, quando você quiser. Oh, agora você me quer de volta? É meio tarde pra isso. Você foi envenenado por eles. Eu teria sido mais útil. Tá bom, escuta, Rachel, esse lugar é tão bonito. Todos queremos jantar em paz. Por que não se junta a nós? A minha vida acabou por sua culpa, David. Eu não sei, não acho que seja justo que a sua vida continue. Tá bom, peraí. Pense um pouco na Isabelle. Ela já perdeu a mãe, lembra disso? Ela vai sobreviver. Também perdi meus pais e estou ótima. Vocês dois. Precisam saber que David e eu vamos ficar juntos, mesmo depois da morte. Você vai pro inferno. Por todas as mentiras que contou pra ele sobre mim. Rachel, cala a boca. Não! Não! Fica calma. Meu Deus! Solta! 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 Segura ela! Solta, por favor! O que está acontecendo aí? Solta! David! Wally, chame a polícia. Tudo bem. Abra uma porta agora! David! Não vivo sem você! Por favor, venham de pressa! Por favor! Abra uma porta! Eu quero você! Por favor! Só um beijo, por favor! Eu quero você! Me ajuda, por favor! David! Mal posso expressar o quanto sinto a sua falta. A dor mais forte que eu tenho é ficar longe de vocês dois. Mas tudo passa com os doces pensamentos que eu tenho, ao saber que você e eu, meu amor, estamos destinados a ficar um com o outro. Tenho certeza que não vai demorar, David, até ficarmos juntos para sempre. Direção de dublagem, Luciana Baroli. Com as vozes de... Daniela Piquet, Afonso Amazones, Isabela Guarnieri, Luciana Baroli, Cecília Lemes, Elcio Sodré, Ricardo Telles, Márcia Gomes, Felipe Grinan, Cláudia Vitória, Márcia Regina, Renan Gonçalves. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.